Minha filha foi criada por fadas, por causa da praga da sua mãe. As primeiras palavras, os primeiros passinhos dela. Eu perdi tudo isso! Não deve encontrar... Olha, eu não sou tão... Ei, não chega perto dela. Não faça isso, Chad. O quê? Eles foram criados pelos pais deles, Ben. O que você acha que os vilões ensinam para os filhos, hã? Bondade? Honestidade? Nem pensar, tá legal? Você roubou o namorado de outra garota. Você gosta de magoar as pessoas. E você? Não passa de uma falsa e mentirosa. Espelho, espelho que nunca erra. Quem é o maior panaca desta terra? Que faco? Pra trás, Chad, falou? Qual é o teu problema, meu irmão? Chad! Chad! Caíbe fez alguma coisa com o Chad. Acorda, levanta. Vê se ele tá bem. Vambora, Mau. Jade! Jay! Chad! Acorda! Vai, Chad. Eu sabia que isso ia acontecer. Não foi por culpa deles. Não, filho. Foi sua. Mãe. O que aconteceu? Eu tive um... Era um sonho. Oi, gente. E aí, galera? Né? Olha só. Esqueçam, tá legal? Não foi nada. Esqueçam tudo. Deixem pra lá. Amanhã, depois da coroação, eu prometo que vai ficar tudo bem. Eu tenho que ir, tá? Vejo vocês depois. Olha, Ivy, eu queria falar sobre o que aconteceu. É que... Foi culpa minha do apresentamento. Olha, não foi culpa minha. Que... Tô, que... Desculpa, não dá. Tá bom. Quanto tempo ela acha que isso vai durar? A Mau é só uma paixonite por Garota Mã. É. Ele nunca vai transformar uma vilã em rainha. Olhe bem e atenção. Deixe o cabelo dela feião. Da onde eu venho, tem um monte disso. Escuta, você tá pensando o que é quem? Tô com cara de que tô brincando? Eu tô muito ansiosa pelo dia de amanhã. Vamos pegar aquela varinha e acabar com essa palhaçada. Eu tô com cara de cor. Eu tô com cara de cor.